Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas de C6 cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai a gritando com os bois Deu na frente e abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas